Música Sofia de Chico Brito, pai de oito filhos maior Nascido em Baturité, criado a carne de sol Sete homens e eu mulher, oito filhos pra criar Sete homens pra fecheiro e a mulher pra se casar Dos oito filhos do velho, tem sete filhos e casou Os homens fez casamento e cinco já patriou Eu é que tô sobrando, nas festas Deus te enganou Acabo me apilogando, porque meu caso é casar E caso de qualquer jeito, caso interno me lisa Sofia de Chico Brito, pai de oito filhos maior Nascido em Baturité, criado a carne de sol Sete homens e eu mulher, oito filhos pra criar Sete homens pra fecheiro e a mulher pra se casar De tanto fisca o zóio, já tô ficando laroia De tanto chamado a mão, nas mãos já tem deboia Já fiz duzentas novenas, já fiz duzentas novenas Já fiz duzentas novenas, já fiz eu sem me rezar Meus putos pelo caixado e no portão de bruxar E caso de qualquer jeito, casicelo militar Dos oito filhos do velho, tem sete que se casou Os homens fez casamento e cinco já procurou Só eu é que tô sobrando, na festa Deus te enganou Acabo me apilogando, porque meu caso é casar E caso de qualquer jeito, caso interno me lisa Sofia de Chico Brito, pai de oito filhos maior Nascido em Paturité, criado a carne de sol Sete homens e eu mulher, oito filhos pra criar Sete homens pra fecheiro e a mulher pra se casar